Estamos na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, nesse momento na Alameda São Boaventura, para você ir conhecendo aí os locais aqui de Niterói. É uma rodovia, uma avenida bem grande, né? Nós já estamos rodando nela um bom tempo, toda arborizada. É o segundo vídeo, você pode olhar no outro vídeo aí. Nós estamos aqui nesse local chamado Alameda São Boaventura. Isso. Niterói, Rio de Janeiro. Que legal, né? Estamos mostrando o Rio, o estado do Rio de ponta a ponta de ângulos diferentes. Já mostramos pela ABI 101, agora mostramos por outro lado e você vai conhecendo tudo aqui. O pessoal lá de Rio Grande do Sul, do Ceará, enfim, do Brasil todo, gosta muito de conhecer o Rio. É, e com essa questão da gente mostrando as diversas formas de chegar e as estradas, eles vão tendo uma noção do que é aqui o nosso Sudeste, né? As pessoas, estou falando para as pessoas que moram longe, que nunca vieram aqui do Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Acre, não é? Eles têm um sonho de conhecer aqui o Rio. Então eles vão tendo uma noção, né? Vai tendo uma noção do tamanho. Até a gente, quando às vezes não conhece uma cidade que você chega nela, você, nossa, não sabia que era tanto, que era tão isso, legal e tal, né? Isso é importante. Isso. Niterói, Rio de Janeiro. Vai conhecendo aí, pessoal. Você que tem sonho de conhecer o Rio, Niterói. Rio é a cidade maravilhosa, né? E o Rio continua lindo. É isso aí. Tem até música, o Rio de Janeiro. Sempre foi e continua lindo. E a gente tem que lutar para que ele fique cada vez melhor, né? É Rio, gente. É um patrimônio brasileiro aí, maravilhoso, de todo brasileiro. O trânsito aqui é bem intenso. A gente tem que ficar firme onde a gente está. Quem está aqui, fica aqui. Quem está ali, fica lá e pronto. Estou quietinho aqui, sem mover uma palha só. Olha aí, as três pistas. Uma, duas, três. Quem está aqui, fica aqui. Porque o que está lá, não quer nem saber. Aqui está dizendo Centro e São Gonçalo e Rio de Janeiro. Então, eu vou ter que pegar a faixa, subir aqui, ó. Vou ter que subir essa... Viaduto aqui. E já que a gente não está ficando em Niterói hoje, a gente está indo para o Rio, então a gente está subindo aqui. Isso. Quem vai ficar em Niterói, ó. Olha aqui. Olha aqui essa cúpula de igreja, que linda. É tudo muito bonito aqui, gente. É Niterói, Rio de Janeiro. Acho que a gente está pegando um braço da ponte, exato. É um braço que não é aquele que a gente pega quando vem pela 101, mas vai sair no mesmo lugar. Sim. Quando você volta do Rio de Janeiro, você vê aquela igreja ali também. Ah, é? É. Está nos vídeos aí. Tá. Prestar atenção aqui agora, gente. É lá. Aham. Não, sim. A ponte tem um lado que não paga. Como é que é o negócio? Outro ou não? Parece que quando você vai para o Rio... Não paga. É. Na volta, paga. É, é uma coisa assim. Então, aqui a gente chega por aqui, ó. Exato. Tá? Tá vendo? Você que está em Niterói, tá vendo? Ali está o pedágio, tá? Você viu que passamos por fora. Quem está em Niterói e vai para o Rio e não paga pedágio. Alô, Rio de Janeiro. Quem vê o Espírito Santo que vai para o Rio e paga pedágio. Aham. Que beleza. Você viu que vai para o Rio e vou para o Rio e para o Rio e para eles. Que beleza. E aí...